E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Alex e muito bem-vindos a mais um vídeo de Epic Seven aqui no canal Ganyarok Mais um vídeo de GBG que vocês já sabem que eu pedirei a curtidona de vocês que é muito importante Claro, inscreva-se no canal, ativa o sininho e vamos direto para o ataque, tá? Vamos lá Se for necessário eu pauso e continuo a partida, vamos lá Aqui tá no fim Vou nessa primeiro Eu vou sempre nas torres centrais, né? Porque eu acho mais interessante Vamos lá, aqui Tá, ó, embaixo Tá, embaixo eu usarei Sérmia Olha só Sérmia, porque é todo mundo de fogo Eu levarei algum char de terra Esse char será... Hum... Ruena E Rueli Por que Rueli? Porque se minha Ruena morrer, eu não tomo no Furico à toa, né? Então pronto Dá, de boa, esse time aqui dá certinho Lá, agora em cima Lá eu tenho Campeão Zerato, eu tenho Fallen Cecília e eu tenho Belona Praeira Nesse caso, eu levarei Hum... Olha, eu poderia levar a Ruena em cima e levar um outro char Embaixo, né? Eu acho que é mais interessante Vamos levar a Ruena em cima Hum... Tá Ruena Campeão Zerato contra Campeão Zerato? O que vocês acham? Acho que dá certo Hum... Hum... Campeão Zerato contra Campeão Zerato? Não, vamos pensar Eu pausarei aqui Ó, farei o seguinte Levarei a Shu Ou a Ruena E o Amiel Crow Olha só E contra esse time que eu acho que dá certo E embaixo Eu já Mostrei ali Só que ficou faltando alguém de terra Eu preciso levar alguém de terra Por um motivo bem simples Eu não quero Em hipótese alguma Que... As minhas personagens Acabem Tomando De maneira desnecessária É... Porque tem Ali o como é O Haas Então é por causa disso Vamos lá Comentarei um pouquinho só o volume Ó, tá vendo Ó, excelente Tá vendo por quê? Agora os contra-ataques Não quebram minha armadura E aqui pra tirar aquele skill nullify deles Ó, e o melhor é justamente a imunidade, tá gente É a melhor parte agora Ó, curando Então qualquer contra-ataque Algo do tipo O meu grupo não cai morto Ó Na verdade O grupo oponente Pela lógica Não tem nem dano Pra bater no meu grupo Ó, tá vendo? Ó, tá vendo? Ó, tá vendo? Hum 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 Na verdade Eu nem precisarei A Ruena Justamente porque Essa semana Ela volta, tá gente No banner Ela é counter Desse tipo de grupo Tá vendo? Vamos ter um pouco de divertido Ó, de novo aqui Porque Né? É É bom Vamos ir, Zingri Vamos aqui Vamos aqui Por que que eu não fui na Fallen? Por que que eu não fui na Fallen? Porque ele é mais chatinho Aí ó, tá vendo? Ó, olha agora de novo contra-ataque puxando minha equipe e curando Olha só que foi uma linda Tá vendo? Por que que você não subiu? Ah E aí Aqui ó Eu finalizo E simbora, agora é só realmente terminar de derrubar A Ruena serviu justamente pra alterar a melona de praia Ah, quem ainda? Pronto. Vamos lá. Foi engraçado. Foi engraçado. Eu falei isso. Eles reclamam do Dark Corms aí. A Shu vai acabar com a brincadeira. Eu preciso saber. Agora eu aumentarei a defesa da minha equipe, né? Porque o ML Ken, ele coloca a Rueli como alvo. Apesar de que eu acho que eu matarei primeiro o ML Ken, tá, gente? Deu de pé, perfeito. Ele é o único que está sem... Eu vou nele. Se não matar, tudo bem. É, matou. A parte mais importante. Matou. Tá, por que que eu fiz isso? Pra tirar a quebra do ataque. Só só. Bom, ela ignora 50% da defesa. Como tá com aumento de defesa, vai anular. Então o dano é bruto só. É, é dano bruto mesmo. Do jeito que eu falei, ó. Tá vendo? Bem rapidinho é essa. Ataque básico mesmo? Porque mata. É, viu? Quando a gente já conhece o nosso char, é assim. Ataque básico mesmo. Vamos lá, então. O próximo ataque. Lembra de deixar curtidinha. Beleza? Vamos lá. Aqui, ó. Central de novo. É o que sobrou, né? Deixa eu repensar. Nossa, gente. Eu acho que vocês perceberam. Embaixo eu preciso de... Talvez o mesmo time? Apesar de que eu poderia usar a Sérmia. Em cima, é campeão Zerato. Esse é certeza. É campeão Zerato. É Lilibet ML. Embaixo eu acho que tá suave. Talvez. Eu ainda vou pensar. Agora em cima... Não, em cima é isso aí mesmo. Agora o problema... É só embaixo. Deixa eu ver se tem algo mais interessante pra usar ali. Eu poderia usar aqui também a... A Vivian. Só que sei lá. Eu não tô confiando muito não. Hum. Não. Eu vou assim mesmo. Vamos lá? Sem enrolação. O ML Crown por causa da imunidade em área, tá? E esse aqui tem dois counters do... Do time oponente. O campeão Zerato que devolve os debuffs. Tá vendo? E a Lilibet que vai... Aí remover os debuffs. Agora. O importante é tirar da Rueli. Tudo. Da Rueli. Tá vendo? Então vamos lá. Deixe-me dar um descanso. Deixe-me dar um descanso. Deixe-me dar um descanso. Deixe-me dar um descanso. Depois de tudo. Um descanso. Não, mas não. Eu vou dar um descanso. Ela vai na Lilibet. Tá tudo calculado. O contra-ataque seria bom agora. Ela provavelmente vai no Zerato, tá? Por conta do ataque mesmo. Só que ele tá com aumento de defesa, então... Meus movimentos foram calculados agora. Não perguntei meu tempo. Eu vou te mostrar o que um geniúso pode fazer. O que você disse? Eu disse que você tinha uma boa coisa. Eu quero que ela dê S3 agora. É, perfeito. Perfeito. Perfeito mesmo. Eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar. Então... Eu usarei aqui, não precisava. Não precisa, na real. Mas eu usarei. Eu vou te mostrar. Não precisa se manter os seus inimigos. Eu não sei se não. Eu vou te mostrar. E a minha garota vai para a minha liga. Eu vou te mostrar. O que eu trouxe. E pode ser que dê trabalho para eu matá-la. O legal é que vai calterando, hein? Calterando não, como é que fala? Tirando os turnos de cooldown do... do Kral. Como vocês sabem, ele tá bem quebradinho nesse sentido, né? Ele puxou alguém? Não, ah tá, que susto. O ataque básico da Shu tá dando um dano bem legal. Olha lá, de novo a cura, ó. Próximo turno é o mais importante. Esse agora. Não era pra ter feito isso, mas tudo bem. Ó, aqui, ó. Ó, perfeito. Ativo o Arp's Tela, ó. O que não tá legal é isso. Aqui, ó. Ignora 50% da defesa, então já ajuda. Enquanto a velana der contra-ataque... Eu tô feito. Ó, eu usarei aqui porque ele perdeu 15% da esquiva, né? A chance de não receber o debuff. E receberá 15% mais dano. Eu vou mostrar pra você como eu faço isso. Ok, sem problema. Ok, sem problema. Ok, sem problema. Ok, sem problema. Ok, bom trabalho! Keep it up! Ok, ó. Vamos... tudo bem não tem problema mesmo que ele não receba o buff tá mas ele dá o dano e é a parte mais importante tá gente ó ó ó ó ó vamos aqui quase quase nossa perfeito sério perfeito porque se ela desse um gente ele poderia cair agora nesse caso ó ele ganha esse escudo de dois turnos e parece que não mas o escudo da roena faz diferença e olha só e a mulher que olha só curei o legal é sempre ter algumas para soltar a estilo dele com burn mas eu não tenho paciência vamos mudar o ataque básico porque ela vai ela revive agora né e aí eu esqueci que acho é o alvo dela vamos terminar aqui e pronto chuzinha demônia demônia é rata né olá duas centrais foram aí agora a terceira central já foi derrubada pelo povo aqui da helden né então eu posso procurar o fake luigi pô odiei esse nome mexeu com o meu rusbanda mas então aí agora eu escolherei aqui uma defesa para atacar eu farei o seguinte ó já que esse fake luigi é a última torre aqui ó e falta só um ataque para derrubar eu virei nesse mesmo beleza vamos lá a nossa pior que todas tem bbk e eu me ferro aqui ó vocês já perceberam isso né nós faremos o seguinte então é e em cima e como de chu olha isso o general felidos para eu preciso pior que eu preciso de alguém que dê muito dano acho não resolve esse problema e aí belona de praia não fazer o seguinte e e e e hum tá olha só eu tô enrolando aqui que eu tô pensando com muita calma em baixo eu acho que tá mais simples o pior que assim a belona de praia ela resolve nos dois lados tá gente vai fazer o seguinte melhor aqui eu vou com um cairo o cairo o cairo porque derruba ali tudo o general felinos tá e e serize e apesar de que aqui também tirando o fato de que o bonitão aqui usa skill 3 mas ó esse time aqui faz e eu posso levar também um outro suporte como por exemplo adores que não morre tão fácil e virar alvo eu acho que é mais interessante aqui embaixo vamos de belona de praia tá tá esse aqui debaixo é belona de praia mesmo e vamos de roena esse debaixo não é difícil não tá é a belona de praia resolve tudo sozinho aqui sozinho não vai um aliado forte batendo então ó porque dois ali já recebem debuff e o general ele vai puxar a equipe mas até aí também é o de menos belona de praia roena e vamos colocar de novo ele que que vocês acham porque ó ele vai dar imunidade em área é eu acho que ele funciona por causa da imunidade em área fechou é isso aqui em cima eu ainda tô na dúvida gente eu não vou babiar não farei o seguinte eu vou usar serize e dize olha só serize e dize e tessurin porque aí só depende realmente do meu speed tá vamos lá espero que dê certo se não dá certo aí né tristeza ó se eu acertar ali aí pronto acabou acertei porque eu precisava acertar o dispel e agora eu preciso acertar justamente o o dingo flamejante aí aqui ó eu vou mirar até nele e esse time meu ele é o mais ridículo possível tá e tá só pra explicar eu fui direto nele justamente porque ele poderia usar a skill 3 e curar o aliado e coisa do tipo tá essa daí não vai morrer por nada então ó ó ó ó ó ó ó e ó ó e finalizei eu ia colocar um outro time mas gente quando ver time assim e de verdade não tem opção esse é a melhor opção possível eu usarei aqui por enquanto ó isso aqui porque eu não quero que a minha ruína leve quebra de armadura sendo bem específico agora tá e ótimo eu que eu precisava era justamente isso que todos eles atacassem antes da minha melana de praia para que eles não ganhe é imunidade e olha só vejam só perfeito gente senhora até aqui ótimo olha só então qualquer etapa que derem agora agora eles olha só bloqueou ali ó o a rave para ela não receber imunidade então já tá perfeito o início vai resetando neutral e agora agora eu solto tá vendo não compensava ter usado no primeiro turno a roen ela é perfeita 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 mas a gente não pode desperdiçar ataque é a skill dela tá ó e aí ó o que o que o cara pode matar né gente olá ó o rave já era o que o cara aqui ó puxa alguém vai não ok Bom, agora a única DPS realmente morreu. Tô despreocupado. Olha lá, tá vendo? É legal que, ó, quinta-feira tem Roena. Vocês têm que pegar Roena. Não, não pega não, tá? Vamos ir, Simpree. Lembrando que a minha abelona é de praia. Eu não tenho o Artefato Devido de Rengar, então eu acabo usando Pedra de Sangue, o que acaba ajudando muito, né? Já que a minha tá sempre recuperando a HP da equipe. E eu tenho mais duas ou três Belonas guardadas, porque eu quero fazer uma outra Build pra Belona. Quando eu pegar um Drink, né? Uma Belona bem DPS e outra suporte, assim. Ah, tudo bem, vamos ter um pouco de divertido. Pronto, acabou, gente, ó. Eu vou te mostrar como eu fiz, mas você pode tentar melhorar. Vamos lá, Simpree. Eu vou novamente. Pronto, acabou. Olha só. Foi mais fácil do que eu imaginava nesse caso. Fake Luigi Paul. Ninguém mandou mexer com o nome do meu Rusband. Não acredito que eu perdi a pontuação. Peraí. Eu tava atacando, alguém atacou? Quem foi o Fia da Mãe? O Flavax acabou junto comigo. Eu perdi a pontuação, mas tá tudo bem. Então é isso, pessoal. Por favor, deixa a curtir nesse vídeo, que é muito importante. Inscreva-se no canal. Ativa o sininho, beleza? Beijão. Tchau, tchau, pessoal. Fui. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.